Sexta noite do Festival Literário de Presidente Prudente, hoje com Elisa Lucinda, atriz, cantora, jornalista, professora e especialmente poetisa. Elisa, seu pai era professor de português, tem influência nessa paixão pela poesia? Total. Meu pai era um amante da palavra. Ele não era professor de português, ele era professor de português na vida, sabe? Ele era advogado e tudo, mas ele ensinava durante a educação da gente, durante a criação, ele ensinava o português. Ai, papai, nesse verão eu sou muito. Ele falava, eu ouvi. Você aprendia que suar é para sino, e suar com o... É, de suor. Ele foi importantíssimo. E no dia em que eu me casei, ele me deu a máquina de escrever de presente. E eu entendi o recado. Você abordou, hoje, uma questão quase inevitável de ser abordada, que é a questão do racismo, do enfrentamento do racismo. Você é um dos maiores exemplos desse país, de que mulher, negro, branco, homem, que acredite no seu sonho, pode dar certo. Como é que você... A gente pode estar enfrentando essa situação, especialmente nas escolas, com crianças, que vivem esse problema no dia a dia. Eu acho que a gente tem que parar com a produção de senzala. Parar com a produção de territorialidade de negro. Eu não conheço o presidente prudente, mas eu tenho muito. Mas eu tenho certeza que, se eu quiser ir para um bairro onde só tem negros aqui, eu sei onde encontrar. E, se eu tiver que ir para um bairro onde só tem branco, eu também sei onde encontrar. Então, nós temos territorialidade. Se temos territorialidade, nós temos uma espécie de apartheid. E isso é que a gente tem que acabar. Então, para mim, a cultura, a palavra, foi o que me deu essa distinção. Eu sou filha de pais esclarecidos, e isso me deu coragem para eu enfrentar o racismo que está em todos os lugares o tempo inteiro. Então, eu acho que, se a gente fizer uma distribuição mais democrática do ensino, nós teremos um outro país. Você fez todo mundo dar muita risada aqui, falando de assuntos sérios, falando de assuntos reais. Fez todo mundo se emocionar com a sua voz, realmente de arrepiar, a potência, a beleza de ouvir você cantando. Essa proximidade com as pessoas aqui, que o festival literário, que os festivais literários proporcionam, faz bem também para você. Claro. Eu, inclusive, faço questão dessa proximidade. Eu acho muito chato o intelectual metido, de nariz em pé, com cara de que sabe mais do que os outros, com aquela cara de triste. Acho feio. Aquela cara de apostila. Acho feio. Eu prefiro assim, pop. Eu quero ser pop. Está certo. Elisa, a gente está encerrando o festival nesse final de semana, no domingo, começou na semana passada. Devem passar por aqui mais de 50 mil pessoas vivendo cultura, respirando cultura, debatendo, tendo essa possibilidade de estar perto do autor, do artista. Deixo uma mensagem para a Presidente Prudente. Não acredito em católico racista, evangélico racista, democrata racista. Não acredito. Se você é um desses, tem uma contradição aí, tem que resolver. Não é comigo, não é com Deus. Obrigado, sucesso. Sempre. Obrigado. 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 Obrigado.